O que é internet? Beleza? Então galera, mais um GPS da Pesca, agora mostrando um outro ponto aqui, já no Recreio dos Bandeirantes, no GPS da Pesca anterior eu mostrei a Praia da Reserva, essa aqui é bem do lado da Praia da Reserva, aqui no Recreio, a Praia da Reserva fica lá na frente, e a gente tá aqui em frente aos quiosques aqui, já no Recreio, na verdade é no começo do Recreio, é entre a barra e o Recreio. Ok galera, então é só pra localizar, essa aqui é um pesqueiro legal, hoje não tá muito bom de peixe, saiu só um campinho, mas aqui costuma ser muito bom galera, ela fica bem em frente aos primeiros quiosques aqui no Recreio, pode ir um pouco mais de um lado pro outro, ok, então só pra localizar mais um GPS da Pesca, aqui no Pescas e Dicas, aliás. Pra lá vocês podem ver o começo da Barra da Tijuca, ok, lá é o começo da Barra da Tijuca, e pra lá é o final que fica o Recreio dos Bandeirantes, tá, aí eu entro com aquela pedra lá, acho que eu estou apontando direito, ok galera, então é isso, foi mais um GPS da Pesca rapidinho, só pra localizar mais um pesqueiro pra vocês aí galera. E a linha deu uma balançada. Bom, vou tentar descer algo do peixe, então foi só pra localizar pra vocês, GPS da Pesca aqui já na fronteira da Barra com o Recreio dos Bandeirantes, de frente ao quiosque. Valeu galera, até a próxima, se você gostou do vídeo, deixa aqui e clica em gostei, se você já é inscrito no canal, obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, se sabe que a gente traz sempre bastante dicas de pesca, pescarias e várias coisas legais de gigantes da pesca. Ok galera, é isso, um grande abraço, até a próxima e se inscreva no canal. Valeu! A galera, aproveita e clica no link aí abaixo aí pra conhecer o canal Pesca Vídeos, é nosso parceiro, recomendo, hein? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri